Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games? Só você acessar lá o griloatômico.com.br Lá tem notícias de games de PC, Playstation, Xbox, Nintendo, Electronic Sports e Mobiles E aí, tudo bem? Aqui é o Lado, tudo beleza? Tudo certo? Eu vou começar uma série nova aqui, essa série vai ser de GTA O objetivo dessa série é, em vários episódios, a gente enriquecer com a nossa máfia Eu vou fazer a máfia do grilo ficar imensa, velho Só com o dinheiro arrecadado da máfia Então vamos para o primeiro episódio, que nós vamos pegar uma carga agora Vamos lá, galera, vamos! Nós vamos pegar três caixas de medicamentos aqui, né? Na live eu me dei mal, eu fui entregar essas caixas de medicamentos e acabei perdendo Vamos lá, vamos buscar a Muamba, vamos voando no nosso Kuruma Tem gente no servidor, pode ser que desica isso daí Chegando no depósito, já tá valendo, né galera? Chegando no depósito, já tá valendo, vamos lá Vamos lá, carinhão Bilão O homem De uma máfia só Que bosta, não, é A máfia é de um homem só Tá, tá, onde eu tenho que ir? Beleza, vamos voar Vamos rápido lá Antes que os caras descubram onde tá Mano, tá seis quilômetros daqui, tá longe, hein? Caraca, tá muito longe Que isso? Que habilidade aqui Habilidoso Sabe que aqui é habilidoso Habilidade de De carga explosiva, né? Piloto fodástico Vamos buscar piloto Tá vazio a avenida É que é de madrugada aqui no GTA Então tá meio vazio É, tem uns argentinos no servidor, hein? Pode ser que desica isso aí Mas vamos Eita, eita, eita Tem um monte de carro de polícia aqui em cima Deve tá dando zica por aqui Caraca, velho Tinha que buscar essa carga tão longe assim Que apostar Quanto que vai tá cheio de De mafioso Ou de polícia lá Onde eu tenho que buscar a carga Tô pegando o caminho certo Sem bater, sem bater, grilão Isso aqui é habilidade Boa, moleque Vai na minha frente Vai pelo acostamento mesmo Eita, eita Vai da zica ali Vai na minha frente Oh, shit Vai, só falta Dois quilômetros e meio Eita, tem alguém falando No microfone Ai, meu Deus do céu Que coisa gay Opa Tá por aqui Sai, sai, sai Sai, sai Tá ali em cima, mano Putz Caraca, como eu vou subir ali Vou ter que ir pelo morro mesmo Eita Agora vai ser as aventuras de grilo Bora Vamos embora Vamos embora Ah, espanhol de Ardentos e viado Opa, achei, achei, achei Ih, tem carro de polícia A gente vai ter que atirar bem no meio aqui Desce desse carro, viado Desce desse carro É isso aí, mano Aqui é grilo Sai desse carro aí Sai desse carro Que aqui é grilo Rá pra fora Rá pra fora desse carro aí Eita, eita Vem vindo helicóptero aqui, mano Sai daqui Pegou, pegou Vambora, vambora, vambora Vambora Sinal global liberado Agora deu zica, mano E com polícia atrás ainda Helicóptero Tem tudo atrás Eita, eita Caraca, velho Eu tinha que ir nesse banco de areia aqui Com essa carga pesada aqui, velho Ai, ai, ai Vou cair, vou cair, vou cair Eita, eita Nois, mano Caraca, velho Cala a boca A gente é de bosta, velho Como eu monto esses caras, velho Para de falar Tô gravando, porra Eita, mano Tá, tem helicóptero atrás Cala a boca, porra Vou jogar essa polícia lá embaixo, velho Vai Vai da minha frente Vai da minha frente Que stop veículo now, mano Aqui, ó Aqui é vida louca, velho Aqui é vida louca, mano Eita, acelera Aqui é vida louca Ai, fiado Sai da minha frente Eita, tem gente aqui, velho Tem gente aqui Nossa, passou reto a polícia ali Cala a boca, argentino Oh, cala a boca, velho Se a gente não para de falar Aqui, velho Ah, cala a boca Como eu monto esses caras Eita, vai, vai, vai Eita, nois, é polícia aqui na frente Puta, tamo passando de frente Departamento e polícia Só atirinho de longe Puta madre Vambora Ah, vale Vai da frente Passa reto A polícia passou reto Eu tenho que despistar a polícia Vou entrar aqui no Na linha do trem Aqui, ó Falou, rapaziada É que me falta um braço Me falta um braço de leito Falou, rapaziada Se chama PS Como se chama PS Team Sprit Tá Deixa eu tirar esses argentinos falando aqui Puta, veio a polícia atrás, velho Peraí, peraí Eu só queria mutar os argentinos Sai daqui, polícia Peraí Eu vou mutar esses argentinos Chiu Oba de argentinos chato Pronto Desliguei Porra, velho Essa polícia não sai da minha cola Peraí Pô, os policiais sabem que eu tô aqui, velho Aí Uh, já sei onde eu vou entrar Aqui, ó Vamos esperar Vamos esperar Beleza Despistamos a polícia Agora a gente vai entregar a carga Caraca Que bando Máfia de um homem só, velho Eita, 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 eita O que é esse cara de polícia aqui, velho Vamos embora Falou, mano Vamos na contramão mesmo Porque é polícia, a gente vai na contramão Ai Quase Aí Entregamos Entregamos Uh Uh Legenda Adriana Zanotto